Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar Quero mostrar para vocês este apartamento localizado aqui na rua Guarajá Aqui nós estamos na sala do imóvel, a porta de acesso O imóvel todo ele com a pintura nova, muito bem conservado Ele é um apartamento de dois dormitórios, aqui nós temos o primeiro dormitório O imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado Primeiro dormitório aqui então Aqui nós temos o segundo dormitório Olha só O banheiro com pia, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico Todo o revestimento em azulejo aí no banheiro E aqui a parte da cozinha, revestimento também em azulejo Tomadas três pinos, pia, tanque e entrada de gás central Espera para a máquina de lavar Olha aí Integrado aqui com a sala Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel A gente é uma visita com o de nossos corretores E venha você também fazer parte do Quinto Andar A gente é uma visita com o de nossos corretores A gente é uma visita com o de nossos corretores